Fala meus amigos, daquele jeitão, eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá demais, tudo porque a gente vai revisitar algumas empresas e franquias dos anos 80 que travaram verdadeiras batalhas pelo coração das crianças daquela época. Ficou curioso? Então, bora comigo! E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, porque vai ser um verdadeiro prazer ter você todas as semanas aqui comigo. E aproveita e deixa aquele like feupudo, porque assim você ajuda a fortalecer o canal. E eu quero dar uma dica pra quem segue o canal. Conhecem o site e loja Cosmic Zone? Pois é, os caras são bons demais e mandam muito bem quando o assunto são action figures e produtos relacionados ao mundo nerd. E eu sei que se você tá acompanhando o canal, é porque você gosta dessas coisas. Então eu vou deixar o link do site deles aqui e também na descrição, pra depois você dar uma olhadinha. E olha só que legal! Eles disponibilizaram pros seguidores do canal um cupom, que eu também vou deixar aqui e também vou deixar lá na descrição, pra depois, quando você resolver fazer as suas compras, pra dar aquele up legal na sua coleção, é só colocar o cupom lá e ganhar um desconto de 10%. É bom demais ou não é? Então, depois que terminar de assistir o programa, corre lá na Cosmic Zone e dá uma olhadinha nas novidades. Viver durante os anos 80 e também nos anos 90 foi demais, principalmente pra quem era criança naquela época. Porque as empresas faziam de tudo pra conquistar o coração da criançada, mesmo que isso doesse demais no bolso dos nossos pais. Fala aí! Acontece que aconteceram algumas tretas muito incríveis, né? Algumas coisas muito legais que a gente vai falar aqui no programa. Então, bora lá sem mais enrolação. Mil clones da Nintendo versus Master System. E assim como eu, a grande maioria da criançada dos anos 80 cresceu jogando videogame. Seja no lendário Atari e nos seus similares como o Dacta, nos fliperamas, onde a gente morria com todo o nosso dinheiro em fichinhas e não conseguia chegar nem na metade do jogo, e também no simpático Odissei. Com jogos abrasileirados, como o Didi na Minha Encantada, que na verdade era só um pontinho que a gente ficava vendo se mexer na tela e a gente só sabia que aquele ali era o Didi por causa do cartucho. Diz aí! E mesmo a gente já tendo assoprado milhares de vezes cartuchos pra fazer aquela magia, né? Pro jogo funcionar no Atari, nada tinha preparado a gente pro que tava por vir. Pois chegava em 1989, no Brasil, o super descolado Master System, lançado pela SEGA no Japão em 1985 e que mesmo sendo um pouquinho mais potente, enfrentava a forte concorrência do Nintendinho, console lançado pela Nintendo em 1983. Só que a Nintendo, ela se preocupava basicamente com os Estados Unidos, com o seu país de origem que era o Japão e com os países mais ricos da Europa. E eu vou dizer, com jogos como os dos encarnadores italianos, dos Super Mario Brothers, que todo mundo amava, com Zelda, do verdinho Link e com o heróico robozinho Mega Man, o mundo era praticamente dominado pelo Nintendinho. Mas a SEGA não se deu por vencida. Ela sabia que já tinha perdido pra Nintendo lá no Japão e também nos Estados Unidos. Mas o que que ela fez? Investiu na América do Sul e também nos países em que a Nintendo não tinha interesse, lá na Europa. E aqui no Brasil, a SEGA acabou fechando parceria com a Prodigio Tectoy. E essa parceria chegou matando a pau aqui no Brasil, porque o Master System chegou com tudo. Quem não lembra, por exemplo, desse comercial? Estamos sendo atacados. Usem as pistolas Light Phaser, os óculos 3D e boa sorte. E a pegada foi tão forte, que até mesmo o Video Show, que na época era comandado pelo Miguel Falabella, na época que a coisa era boa, entrou na parada e também promoveu o Master System. Dá uma olhada aí. É hora de diversão com o Video Game Show da Tectoy. Primeiro vamos às dicas pra vocês se aprimorarem nos jogos. Começamos pelo Game Wonder Boy do seu Master System. Logo no início do jogo, pegue o cacho de banana e logo em seguida amá-la, que lhe fará passar direto para a fase seguinte. E a Tectoy, não se dando por satisfeita, ainda lançava alguns jogos traduzidos, coisa que era inimaginável naquele tempo. E a Tectoy, não se dando por satisfeita, ainda lançava jogos traduzidos, coisa inimaginável naquele tempo e contava com franquias como os heróis japoneses do desenho Zillion, que inclusive já apareceram aqui no canal, o herói Alex Kidd, que teve uma série de jogos muito da hora, eram jogos muito legais e até mesmo Rock, o lendário lutador da série de filmes. E os jogos do Nintendinho também chegaram aqui no Brasil em 1999. Só que de uma forma diferente. Tudo porque a Nintendo não demonstrou interesse no Brasil e aí o que predominou foram os clones. E a gente tinha, por exemplo, o DynaVision da DynaCon, o Top Game da CCE, que era feio demais, mas que ele tinha uma vantagem. Tinha duas entradas, né? Uma pra cartuchos americanos e outra pros cartuchos japoneses da Nintendo. E também tinha, e eu garanto que esse vocês vão lembrar, o lendário Phantom System da Gradiente. Talvez o clone preferido de todo mundo naquela época. E enquanto as lojas de brinquedo eram invadidas pelos cartuchos originais da Tectoy, a criançada aproveitava as locadoras pra conseguir jogar os games oficiais do Nintendinho e também os piratas que apareciam com os clones do videogame. E eu mesmo cansei, por exemplo, junto com meu irmão, esperar o final de semana chegar, juntar aquele dinheiro da nossa mesada e caminhar quilômetros pra poder chegar na locadora mais próxima e alugar jogos como Super Mario 3, o jogo contra, né? Que a gente dizia que era o Stallone e o Schwarzenegger. Tudo isso pra poder se divertir um pouco. E quem se aproveitava dessa disputa também entre o Master System e o Nintendinho eram as revistas especializadas. Que invadiam as bancas, inflamando cada vez mais a briga entre os consoles. Quem não lembra, por exemplo, das revistas Ação Games, da Super Game e da Game Power, que eram verdadeiras febres na época. Eu mesmo colecionei um monte e tenho algumas guardadas até hoje aqui em casa. E aí o tempo passou e lá por 1993 a Nintendo finalmente acordou e fechando uma parceria com a Gradiente, que já era do Phantom System e com a estrela resolveu lançar o Nintendinho, né? O NES aqui no Brasil. Só que eu vou dizer, eu acho que essa altura a fatura já tava fechada, o pessoal já tinha preferido, mesmo que por uma leve vantagem ali, o Master System e a Nintendo demorou pra chegar por aqui. Mas é claro que esse não era o final da história. Afinal, a batalha dos 16-bits, o Mega Drive e o Super Nintendo. Só que eu acho que isso é história pra um outro programa. Só que agora eu quero saber qual era o seu videogame preferido naquela época. Gostava mais do Nintendinho? Gostava mais do Master System? Ou preferiu ficar com o Atari e já pulou a geração pros 16-bits? Conta aí pra gente, que a gente vai adorar saber. Calói vs Monarch. E agora tá chegando briga de cachorro grande. Afinal, quem quando pequeno não quis ganhar uma bicicleta de Natal, de Aniversário ou no Dia das Crianças. E aproveitando isso aí, a Monarch e a Calói dominaram 95% do mercado nacional naquele tempo. E as duas acabaram se alternando várias vezes, né? No topo de quem vendia mais. Enquanto a Monarch tinha no mercado bicicletas clássicas como a Monarch Barra Circular, praticamente o Fusca das bicicletas e a feiosa Monareta, que eu particularmente sempre odiei. A Calói atacava com a Calói 10, modelo que foi imortalizado nos filmes americanos como Quicksilver com o Kevin Bacon e Tough Turf com o James Spader, que tava tirando onda. E também a Ceci e a Cecizinha Calói, as preferidas da mulherada daquela época e também das meninas. Agora, o bicho pegou de verdade foi entre os meninos. Tudo graças ao filme ET, o extraterrestre. Um dos maiores sucessos do Steven Spielberg lá nos anos 80. Afinal de contas, diz pra mim aí, quem não lembra da cena da garotada fugindo de bike com o simpático ET ali na frente, fazendo a poliçada toda de boba? Eu garanto que todo mundo sonhou em ter uma bicicleta daquelas pra poder voar. E foi vendo esse tipo de sonho que a Monarch resolveu lançar por aqui a BMX Pantera e também a Superstar. Com o Logan, você faz e acontece. E pra fechar a fatura, as bicicletas ainda vinham nas cores azul, vermelho, amarelo. Eu lembro que tinha uma preta também. E a gente se sentia o cara numa dessas. Já a Calói atacou com a linha Calói Cross e Calói Cross Extra. As super máquinas da criançada e que eram as sucessoras de algumas outras bikes radicais que a Calói já tinha lançado lá no final dos anos 70. E eu vou dizer uma coisa, valia de tudo pra conquistar o coração da plateia. Dá uma olhada só nesse comercial da Calói. Calói Cross Extra. Extra pneus. Extra agilidade. Extra frenagem. Extra quadro. Aí você tava lá assistindo o desenho, via esse comercial e dizia Beleza, é isso aí que eu quero. É isso que eu vou pedir pro Papai Noel. Tava decidido quando de repente chegava a Monarch e fazia isso aqui. Um novo desafio dinâmico e arrojado está se formando. Nova BMX Monarch. Além da imaginação. Viva isso de perto. Tá, eu vou falar. Isso era pra endoidar qualquer um. Eu mesmo vivia na dúvida entre Monarch e entre Calói. Apesar de dizer que eu sempre odiei a tal da Monareta. Mas não adianta. O marketing da Calói era mais forte e eles apareciam em todo lugar. Até mesmo nos filmes dos Trapalhões, Os Trapalhões e O Mágico de Oroz. E só lembrando que o quarteto naquela época era sucesso absoluto e os seus filmes arrastavam verdadeiras multidões pro cinema. E o que dizer do slogan? Eu quero a minha Calói. Não esqueça a minha Calói. Lembra desse? Pois é. Eu acredito que a preferência pela marca, se foi Calói ou se foi Monarch, dependeu muito da região do país. Mas eu acredito que no cenário geral, a Calói acabou levando, ficando um pouquinho na frente da Monarch. Mas diz aí, qual era a sua bike preferida e qual foi a bike que você teve quando criança que te proporcionou um bocado de hematomas e também um monte de arranhão? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E uma das disputas mais gostosas dos anos 80 e também dos anos 90 foi saber se a criançada gostava mais do chicle de bola Block ou então do chicle de bola Ping Pong. Um verdadeiro terror pros pais e também pros dentistas. Tudo porque o chiclete virou uma verdadeira marinha entre os brasileiros depois do final da Segunda Guerra Mundial, já que os nossos soldados pegaram gosto pela coisa, aprendendo com os soldados norte-americanos que já eram descolados naquela época. E o chicle de Ping Pong chegou primeiro aqui no Brasil, sendo lançado em 1945 pela Kibom e que sempre teve como carro-chefe os sabores tutti-frutti e hortelã. Já o chicle de bola Block chegou aqui um pouco depois, quando a inglesa Adams resolveu investir no mercado brasileiro. E tanto o chicle de bola Block quanto o chicle de Ping Pong eles eram bem parecidos nos anos 80 nas suas embalagens, né? Eles tinham a embalagem ou era azul, ou era verde, ou era amarelinha. O que diferenciava os dois era a preferência do pessoal. Alguns diziam que o chicle de bola Block era um pouco mais saboroso, né? E um pouco mais macio, enquanto o chicle de Ping Pong fazia as bolas um pouco maiores pelo fato de ele ser um pouco mais duro e que ele também mantinha o sabor por muito mais tempo. Agora, uma coisa que era característica desses dois chicles e que ajudava muito na venda deles eram as figurinhas, que nos anos 80 e nos anos 90 viraram verdadeira febre entre a criançada. Enquanto o Block lançava edições dos seus chicletes com figurinhas do videogame Atari que eram lindas demais reproduzindo artes dos cartuchos figurinhas do enfesado Pato Donald e até mesmo do Pateta nas Olimpíadas além de uma que você vai lembrar muito da família dinossauro, lembra aí? O Ping Pong, por sua vez, chegava arrebentando com as populares figurinhas das Copas do Mundo de 1982 e também a mais popular de todas que foi as figurinhas da Copa de 1986 e da Copa de 1990. Tinham também as figurinhas dos trapalhões que eram adesivas e fizeram muito sucesso lá no início dos anos 80. E quem não lembra, por exemplo, das figurinhas dos animais em extinção e das figurinhas dos animais do Pantanal? Essas eram clássicas demais, diz aí. E dá pra dizer o seguinte, Até 1987, a Ping Pong tinha a preferência do mercado só que a Adams, numa jogada de mestre começou a virar o jogo tudo porque ela lançou os Monster Plock com 80 figurinhas que traziam monstrinhos com nome de pessoas. Ah, essa aí fez você voltar no passado. Fala aí. Olha que novidade assombrosa Plock Monsters o chicle de bola com transfix São 80 figurinhas com os monstros mais simpáticos e horripilantes do mundo Olha a cara da cara Olha a cara do Tiago Pock Monsters Em cada chicle um susto e uma risada E os chiclete Plock viraram um sucesso absoluto Acreditam que eles chegaram a vender 75 milhões de unidades por dia? Imagina a quantidade de chiclete que aparecia por aí fazendo bola E os Plock Monsters foram um verdadeiro sucesso que de tão grande fez com que as figurinhas fossem ampliadas para 128 monstrinhos além de um álbum de figurinhas e até mesmo uma segunda edição lançada em 1989 E então no início do novo milênio a Kraft Foods acabou comprando a Adams que era a dona da Plock e aí acabou fundindo os dois chicletes tudo porque a Kraft Foods que era uma gigante já era a dona da Kibom desde os anos 80 então Ping Pong e Plock acabaram virando uma coisa só tanto que teve uma época que os dois ainda saíram né que era Ping Pong de um lado e Plock do outro lembra? foi a última fase deles e aí logo depois os dois desapareceram do mercado porque a própria Kraft Foods resolveu investir muito mais no Babalu no chicletes e no cloretes é isso que dá ter quase que o monopólio do mercado e aí conta pra gente qual dos dois era o seu chiclete preferido e qual a figurinha que você mais gostou de colecionar naquele tempo tô bem curioso pra saber e era isso pessoal eu sei que os anos 80 e os anos 90 foram palco né foram cenário de verdadeiras batalhas entre empresas e franquias pelo coração da criançada então se você sabe de alguma outra empresa né ou de outras empresas que tiveram também disputas acirradas como essa deixa aí nos comentários que talvez a gente possa no futuro fazer um segundo programa a gente se vê na semana que vem aquele abraço e valeu e aí Legenda Adriana Zanotto